Fala galera, tudo bom com vocês? Esse gênio aqui esqueceu de gravar o áudio dele enquanto jogava. É de caiu cu da bunda, né? Então vai ter um pouquinho menos de comentários nesse vídeo, porque eu vou pular uns pedaços enquanto eu assisto e comento o que vai acontecer na tela. Não, não parei de falar ainda. Guardas. Tá, já entendi. O cara é só pra mandar. Só pra querer mandar mesmo. Mostrar quem é que manda essa porra aqui. Botar pica na mesa. Tome a cabine de comando e aguarde as guardas. O Rakim. Os guardas não notaram nossa entrada. A trava é magnética. Vamos achar a unidade de controle. O que eles chamam isso de progresso? Me parece uma armadilha mortal. Hã? Mas o que é isso? É trabalho de mecânico, não de guarda. Não sei nem porquê, me incomoda. Melhor o Rado já feito, até parece. Olá. Calado. Lafayette. Acabamos de encontrar a resistência dos guardas da companhia. Estão usando força legal. Façam o mesmo se for necessário. Entendi. Estão usando força legal. 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 Está embora nos for selfies. Vai me antsar. Ao que está moral. Acabamos que está ix Потому now. Tu tecto. Estou atrás de você, mestre. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó de mão, e de lá serão as vias paradas na terra. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó de mão, e de lá serão as vias paradas. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó de mão. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó de mão. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó de mão. Acomodem-se. Acomodem-se, rapazes. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó de mão. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó de mão. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó de mão. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó de mão. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó. Acomodem-se, rapazes, a próxima parada em pó. Abertura 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 Você ouviu? A companhia colocou franco-atiradores em Black Wall. 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 E agora? Quem será? É esse. Tchã! 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 Tchã Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Calahad, estamos enfrentando muita resistência dos rebeldes. Quantos deles estão a bordo dessa maldita aeronave? Calahad, estamos enfrentando muita resistência dos rebeldes. Meus amigos, a guarda da companhia acaba de ser posta em alerta máximo. Temos que aqueles armadores possam atirar em qualquer rumo. Para trás, droga! Mas que diabos foi isso? Uma bomba acaba de detonar no motor da frente. Todos! Para trás! Sim, senhora! Todos vocês! Há um comandante rebelde a bordo. É a mulher de Whitechapel. Estão em perseguição. Não deixe que elas caçam. Merda, caramba! Caramba! Alditos rebeldes! Calahad! Não percam o alvo! Percival, consegui capturar um dos rebeldes! Ótimo! Mantenha-o amarrado. Estarei expresso. O plano severo a exposto. Equipes de resposta devem ser para B12 e B13. O que é isso? Percival, perdi o meu alvo de vista. Estou em perseguição. Negativo. Que é a Gruber, segundo tal da vida. Temos um problema maior. Os rebeldes têm outro dispositivo agora. Maldição. Certo. A caminho. Isso é o que eu chamaria de aceitável? Não poderíamos ter previsto essas circunstâncias. A sua missão para o Whitechapel poderia ser secreta. Recebi avisos de várias mortes, relatórios de destruição do Hospital de Londres. E agora isso? Eu pretendo defender o que disse. Eu assumirei a responsabilidade pelas consequências que possam recair sobre nós. Sebastião. Você entende que há pouco que eu posso fazer para protegê-lo da ira do Lord Chanceler ou mesmo da Ordem? O seu pai entenderá. A nossa preocupação deve ser encontrar outro dispositivo antes que ele explora. Caros cavalheiros, uma ajuda. Devemos todos sair da aeronave antes que tudo piore. Sir Lucas escoltará você e supervisionará a evacuação. Precisamos continuar a perseguição. Certamente. Isso serve para todos. Vocês não querem permanecer à porta. Estaremos com você logo que pudermos. Não. Não. Eu vou com você. Izzy! Precisa encontrar Lapayette e sair da aeronave. Eu? O seu irmão me encarregou de mandá-la de volta em segurança. Faça isso. Por mim. Precisamos de armas. Tem uma estação da guarda por perto. Podemos pegar as armas da companhia. Os rebeldes enviarão alguém para detonar o senhor explosivo. A líder rebelde. Ela e o cúmplice escaparam para acionar um plano de resolução. Só pode ser isso. Concordo. Vamos voltar à perseguição. Eu ficarei aqui. Veja se conseguem ir no depósito de armas. Os direitos se foram. O que é mesmo? Os direitos se foram. Os donários da companhia podem recortar os seus passos de uma vida gestante. Os donários da companhia de apoio. Ratos da companhia abandonando um navio podre. Covardes. Rapidizade... operadores da companhia. Temos que seguir adiante. Pega o que precisa. Temos que seguir adiante. O quartel-mestre abasteceu a nave muito bem para manter o sistema eterno. A guarda da companhia não é conhecida pela sua discussão. Não veja os benefícios de permitir que a companhia tenha o seu próprio tempo. Pode haver rebeldes adiante. Prepare-se. A todas as almas deixadas da porta não é incrível. Abra a porta. Eu lhe darei cobertura. O lugar principal. Se a situação se deteriorar, hoje mais passageiros desembarcaram na torre de a coragem mais próxima. Os rebeldes estão recorrendo a métodos mais ousados. Isso é. Mas algo está estranho. É ousado demais mesmo para eles. Pode ter razão. Mas ainda temos que detê-los antes que pegue a escolha. Todos, por favor, acalme-se. Não há motivo para fazer isso. Ainda estamos mandando a ocupar de nada. Estragando a ocupar de nada. Estão indo para o segundo positivo. Estragando a ocupar de nada. 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 E aí Minha nossa Rebelo de caído Livre Continuem em frente Temos que encontrar o segundo dispositivo Temos que segurá-lo Granada Temos que encontrar o segundo dispositivo Temos que encontrar o segundo dispositivo Temos que encontrar o segundo dispositivo Cuidado Essa foi por pouco, velho amigo Está perto demais Deixa pra lá Deve haver um outro meio Não há tempo Vá sem mim Eu encontrei outro caminho Mão pessoal Tchau 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 Caralho Queima a roupa Tchau 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 Sebaixian Amigo Você não tem que fazer isso linguagem... ... ... ... ... Ih, caralho. Preteou. Isso aí, mais um golinho da aguinha. Salvadora. Que não acaba, por sinal. Esse cara geme mais que a Lara Croft, tá louco. Bom, galera. Eu fico por aqui, como acabou o capítulo. Curtam, se queiram favoritem, deixem comentários e até a próxima. Tchau, gente.